Fala pessoal, Eduardo Moreira falando dos blogs Target HD e Feedback News Fala Maurício Saldanha, eu prometi que uma das primeiras coisas que eu faria assim que chegasse um bom celular com câmera, o Nokia 6120 ainda não é aquelas coisas mas já dá pra filmar bem melhor do que o 5200, era fazer um vídeo pro cabelo de celular que eu estava devendo, e o primeiro vídeo que eu gostaria de fazer como comentário é sobre o filme Transformers 2 A Vingança dos Derrotados olha, eu tenho uma teoria de vida que se aplica muito pra maioria das pessoas que é quem avisa, amigo é eu considero o Maurício Saldanha nosso amigo aqui da internet e ele avisou A Vingança dos Derrotados parece que se vingaram da gente pra quem gosta de bom filme, pra quem gosta de filme de ação mesmo que se lide com o tema um tanto quanto ligado mais pro lado fictício da coisa seria bem legal se tivesse robôs e Megan Fox em qualquer lugar do mundo mas nós não temos mas é o seguinte, eu gostei de Transformers 1 apesar dos pesares eu fiquei empolgadaço com o final do filme da Vice tocando What I've Done do Linkin Park e aí quando a gente chega pra assistir Transformers 2 a gente espera pelo menos o mesmo nível de qualidade e excelência não só na parte das cenas de ação, nos efeitos e tudo mais mas na história que foi contada amigo, é sem perna e cabeça não recomendo se você não é aquele tipo de pessoa que tem a capacidade de deixar o seu cérebro na entrada do cinema entrar no cinema sem cérebro algum e sair pra depois pegar o cérebro de volta não assista Transformers 2 acho que o grande foco mesmo ou o grande motivo pra vocês assistirem esse filme é a Megan Fox presente porque até mesmo o coitado do Shia LaBeouf ficou em segundo plano acho que o Michael Bay deu muita ênfase aos efeitos que o filme se aplicou de efeitos especiais que o filme poderia trazer e se esqueceu completamente em contar uma história em trazer entretenimento pra quem vai assistir a esse filme fica o registro de que se vocês quiserem eventualmente chegar, sentar e assistir pra quem gosta de entretenimento pra quem gosta de robôs destruindo prédios, matando pessoas e Megan Fox em shortinhos curtíssimos eu acho que vale a pena vocês assistirem como história eu achei abaixo do primeiro como produto final, como filme mesmo eu achei ele muito fraco teve gente que gostou porque tem gente, como eu disse, que gosta de Max e Megan Fox mas acho que pra ir no cinema só pra isso não vale a pena vale a pena você esperar o filme em DVD quando vocês tiverem a condição ou, no caso, se vocês não quiserem gastar muito pra assistir esse filme no cinema basta vocês esperarem em DVD que ainda assim eu acho que vocês não vão perder nada só o dinheiro da locação bom, por hora é isso daí prometo mandar mais coisas daqui de Atacite deixo um abraço pro Maurício Saldanha pro todo o pessoal do Cabine Celular um abraço pra todo mundo que tá vendo este curta do YouTube e até mais e até mais